O Supremo Tribunal Federal vai julgar diretamente no plenário da corte ação que discute leis sobre igualdade salarial entre gêneros. Na mesma decisão que submeteu a análise ao colegiado, o ministro Alexandre de Moraes pediu informações para embasar o julgamento do pedido. A repórter Evner Aújo tem as informações. A medida adotada pelo ministro Alexandre de Moraes tem previsão na Lei das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, que autoriza o julgamento de ADIs pelo plenário diretamente no mérito sem prévia análise do pedido de eliminar. Para o relator, o rito deve ser aplicado diante da relevância do tema para a ordem social e a segurança jurídica. Moraes também pediu informações às presidências da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para subsidiar a análise do caso. A ação foi proposta pela Confederação Nacional da Indústria e pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. As entidades pedem que o Supremo examine pontos da lei, sancionada no ano passado, que trata da igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. As confederações explicam que não está em discussão o princípio constitucional da isonomia, mas apenas a necessidade de adequação da legislação para que desigualdades legítimas e objetivas, como o tempo na função e na empresa e a perfeição técnica do trabalho, não sejam consideradas como discriminação por gênero. Após o prazo de dez dias para as informações, o processo deve ser encaminhado à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República para que se manifestem no prazo de cinco dias.